Todo erro terá uma consequência, e todo mal terá uma paga. Eu estava acompanhado de muitos amigos, e juro que naquela noite nós só pensávamos em nos divertir. Sabe como é a cabeça de jovem? Eu queria viver o momento. Vim de uma família que fazia tudo pra mim. Pais maravilhosos que me deram uma boa educação. Eu não precisei trabalhar. Pude me dedicar unicamente aos estudos. E em dias de comemoração ou feriados, eles deixavam a nossa casa de campo ou a de veraneio à disposição do que eu desejasse fazer com meus amigos. Nós fomos à praia. Mas se a gente não coloca um pouco de tempero na comemoração, a coisa fica meio sem graça. E foi isso que nós fizemos. Eu não imaginava que ia acabar atrapalhando tanta gente. Foi uma confusão. Bebidas demais e uns caras irresponsáveis só podiam terminar em coisa errada. A casa começou a incendiar. E eu nem sei como o fogo começou. A gente não se preocupou muito porque a mamãe vivia reformando a casa. E ela não iria se importar se arrumasse uma boa explicação. O problema foi que o caseiro apareceu morto. No dia seguinte, a gente ainda estava um pouco confuso, sonolento, quando apareceu a viúva chorando. Viu a casa toda queimada e gritava sem parar. Cadê o Manuel, seu bando de riquinho metido à besta? Vocês mataram meu marido. Cara, eu nem pude acreditar quando eu entendi o que ela estava afirmando. Comecei a suar frio e liguei pro meu pai. Num instante ele estava no local e deu polícia. Foi um horror. A coisa toda acabou com um alto valor pago pra indenizar a família, porque meu pai conseguiu provar que foi um acidente. Esse não foi o fim da história, porque muitos anos se passaram depois disso. Eu envelheci e vivi mais 50 anos. Constituí família, me tornei um homem respeitado. E quando imaginei que ninguém tivesse conhecimento dessa história, me deparei com um sujeito. O Manuel. Desencarnei vítima de um infarto. E logo que fiz a passagem, vi o Manuel, do mesmo jeito que estava quando o encontraram. A imagem horrível de se ver. Imagem que me perseguiu por mais algumas décadas. Até que eu admitisse o quanto fiz mal a ele e a sua família. Eu não sabia que era dessa forma, mas nada fica impune. Todo erro terá uma consequência. Todo mal terá uma paga. Não é castigo, é ressarcimento, entende? Demorou muito pra que nós conseguíssemos nos separar. E hoje, depois que fomos socorridos, nos tornamos cúmplices de um erro. Perseguido e perseguidor. Que devem caminhar juntos para resgatarem com amor. Ele será meu filho, pra que eu possa cuidar dele. Virá com algumas lesões na pele. Porque ainda tem dificuldade para se ver inteiramente saudável. Após os ferimentos causados pelo fogo. E eu, como seu pai, deverei cuidar e proteger. Eu deverei me esforçar para que ele possa reestabelecer suas funções no corpo físico. Deverei procurar tratamentos adequados pra ele. Eu não sei se conseguirei. Eu já falei. E não me sinto seguro. Não existe recusa. Nós iremos. Mas sei o quanto me custará. Rezem por mim, por favor. Alexandre Abels운 Amén. 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 Amén.